Essa é realmente uma novidade incrível, porque todos esses anos trabalhando no mundo do copywriting, a gente vê muitos homens, muitos homens, muitos homens, muitos homens, e a gente sabe o quanto as mulheres são tão capazes ou até mais capazes do que nós, homens. Mulheres são mais pacientes, costumam ser mais detalhistas, a cabeça da mulher funciona de uma forma diferente do homem, então a forma dela pensar, a questão argumentativa, as mulheres têm ali muitas habilidades que precisam vir à tona. O mundo do copywriting precisa de mais mulheres, então a temática desse ano, a nossa busca, a nossa meta, é trazer o máximo de mulheres possível para esse evento, para a gente conseguir criar, além de um evento com os melhores copywriters do Brasil, homens, mulheres, indiferentes, também ter mais esse lado feminino, para a gente ter uma troca mais única. A gente quebrar esse padrão de sempre mais homens, sempre mais homens, mas trazer muitas mulheres também, para a gente trazer esse olhar, para a gente ter novas visões, novos ângulos. Também conhecer novas pessoas, novas mulheres, que às vezes são grandes tesouros, que a gente não enxerga por aí, que a gente não encontra por aí, e que a gente vai trazer as luzes aqui do nosso palco, para toda a galera conhecer. Então, esse é o momento de cada vez mais a gente democratizar, popularizar o copywriting e fazer com que homens, mulheres, jovens, idosos, enfim, todo tipo de pessoa consiga entender que copywriting é para todos. Copywriting, ele é extremamente acessível, e aqui a gente quer tornar isso ainda mais fácil de ser acessível. A gente quer tornar isso ainda mais popular, quer fazer com que cada vez mais e mais pessoas possam usufruir de tudo que o copy tem a nos oferecer.